De que é feito o Universo? Sabemos que existem planetas, luas, estrelas, galáxias, mas existe algo mais, algo vasto, estranho e misterioso e que ninguém sabe o que é. Segundo a física clássica, seria de esperar que as estrelas orbitassem o centro das galáxias, do mesmo modo que os planetas orbitam o Sol no nosso Sistema Solar. Ou seja, os planetas mais perto do Sol com velocidades superiores às dos planetas mais afastados. Mas tal não acontece. Para isto fazer sentido, deve haver algo que não vemos e que faz a galáxia comportar-se deste modo. Os astrónomos chamaram-lhe matéria negra ou escura. Estima-se que aquilo que conseguimos observar seja apenas uma pequena porção de tudo o que existe no Universo. Tudo o resto é desconhecido. Estima-se que era enquanto o mundo está em seguida. Estima-se que era um duans no São Paulo e que um bol Sistema Solar estava sendo excluído e estima-se que